Bem-vindos na aula 4 do módulo 3. Eu sou Laura Kurtzberg e eu sou especialista em jornalismo de dados e em visualização. Hoje vou conversar um pouco com vocês sobre a visualização de dados geográficos. Vamos ver como identificar os diferentes tipos de mapas e como escolher um tipo de visualização geográfica que seja apropriada para seus dados ambientais. Vocês já conhecem os mapas de elementos, que são os mapas de pontos, linhas ou polígonos. Esses mapas de elementos contêm os dados originais colocados no contexto geográfico. Mas se a gente pegar esses dados originais e transformar eles em outro formato visual, isso já contém um método de visualização. E esse mapa gerado pode ser um mapa coropleto, um mapa de calor, um mapa de fluxo ou um mapa de símbolo proporcional. Esses métodos de visualização deixam você ir mais além do que só colocar os dados originais no mapa. Eles incluem uma análise mais complexa e mais informação sobre os dados que você consegue compartilhar com seu leitor criando esse tipo de mapa. O mapa coropleto é um dos mais comuns desses métodos de visualização. Nesse tipo de mapa tem uma escala de cores e cada cor representa um nível diferente do valor dos dados representados nesse mapa. As cores são organizadas em regiões. Essas regiões podem ser unidades geográficas, como estados ou municípios, ou podem ser unidades uniformes, que são algum formato que foi criado só para essa visualização, como hexágonos do mesmo tamanho ou quadrados que contém a área que você está interessado em ver no mapa. Vamos ver alguns exemplos para deixar esse conceito mais claro. Esse aqui é um exemplo que eu fiz com o Ambiental Media para o projeto Cortina de Fumaça. E nesse projeto a gente tinha interesse em mostrar a conexão entre os incêndios e os fogos e o desmatamento que ocorre na Amazônia. Então a gente fez esse mapa coropleto que tem fogos e desmatamento em um mapa só. Isso faz que ele seja um mapa coropleto bivariado. E você pode ver, quando olha esse mapa, que quanto mais vermelho for a cor do município, mais fogos e mais desmatamento estão ocorrendo nesse município. Esse é o propósito de um mapa coropleto como esse. Mas não sempre temos dados que são organizados por um município, ou por estado, ou por alguma unidade geográfica. Nesse caso, precisamos fazer um mapa coropleto com unidades uniformes. Esse é outro projeto que eu fiz com o Ambiental Media, que chama-se Floresta Silenciosa. E nesse projeto a gente pegou dados de um grupo de pesquisa e fizemos uma parceria com eles para mostrar a perda de biodiversidade na Amazônia, especificamente nesse mapa em Pará. E os dados não eram organizados por cidade ou por município, nada disso. Então, a gente fez os hexágonos uniformes e colocou a informação de cor para cada hexágono. E vocês podem ver que, enquanto mais forte ficar a cor vermelha no hexágono, mais perda de biodiversidade ocorreu nessa região do Pará. Então, o coropleto deixa o leitor ver de um jeito rápido onde teve mais perda de biodiversidade e onde teve menos. É um jeito de analisar os dados e compartilhar essa informação. Quando você deveria usar um mapa coropleto? Esses mapas são ideais quando você tiver taxas ou proporções. Se tiver alguma proporção, alguma porcentagem, um mapa coropleto pode ser ideal. Se tiver unidades geográficas, também é muito bom, mas não precisa ter os dados organizados com unidades geográficas. Também podem ser organizados em unidades não geográficas, como os hexágonos que a gente viu. Um exemplo de dados que são bons para um mapa coropleto seriam esses. Taxas de desmatamento por município, porque esse já é uma taxa, uma proporção, e já está organizado por região. Nesse caso, em unidades geográficas, municípios. Outro método de visualização é o mapa de símbolo proporcional. Nesse tipo de mapa, as cantidades correspondem a símbolos, que sejam menores ou maiores. Normalmente, são círculos. Então, se tem um círculo maior, representa um valor maior nos dados. Se tiver um círculo menor, corresponde a um valor menor. Esse tipo de mapa só pode ser utilizado com unidades geográficas, como municípios, estados ou cidades. Ele não funciona com unidades não geográficas, que nem o coropleto. Vamos ver um exemplo. Esse é um exemplo simples. Ele foi criado no QGIS, e é um mapa de símbolo proporcional de número de incêndios em cada estado do Brasil. Então, você pode ver que o círculo maior representa o maior número de fogos ou de incêndios que ocorreram nesse estado. O mapa de símbolo proporcional é muito bom para comparar valores absolutos, mas só quando esses valores absolutos tiveram alguma diferença bem grande ou notável no mapa. Porque se tiver só diferenças pequenas, fica bem difícil de distinguir entre os símbolos, e podem ficar quase do mesmo tamanho, ou pode ser difícil ver quais são menores e quais são maiores. Então, se tiver dados com valores absolutos e diferenças grandes, o mapa de símbolo proporcional pode ser o seu método ideal. Por exemplo, se quiser visualizar a quantidade de madeira que foi extraída em cada estado. Isso é um caso ótimo para um mapa de símbolo proporcional. O mapa de fluxo é um mapa de visualização simples. Ele inclui pontos de origem e pontos de destino, com flechas entre esses pontos, mostrando o movimento ou a direção de alguma coisa. Então, se tiver dados de movimento, de direção, de mudança, o mapa de fluxo pode ser uma boa escolha para você. Vamos ver um exemplo. Nesse mapa de fluxo, tem flechas que são todas do mesmo tamanho, mais ou menos. Não tem mais grossas e mais finas. Às vezes, tem as flechas que são mais grossas para mostrar um movimento maior, ou uma quantidade maior. Isso também é um mapa de fluxo. Mas nesse aqui, um pouco mais simples, as flechas mostram pessoas que se mudaram de Venezuela a outros países da América do Sul. Então, para ver a quantidade, é preciso ler os valores que estão na visualização. Mas também seria possível mudar o tamanho da flecha e deixar a quantidade de pessoas que mais se mudaram com uma flecha maior. Mas desse jeito também é um mapa de fluxo. Alguns tipos de visualização utilizam agregação. E eu quero comunicar um pouquinho mais sobre esse conceito antes de mostrar exemplos dessas visualizações, porque é um pouco mais complexo. Se você estiver usando agregação, quer dizer que tem os dados originais em formato de pontos. Se tiver pontos, dá para utilizar algum método de agregação para resumir e visualizar de um jeito novo, com novos conhecimentos. Então, um jeito simples de pensar nisso é com um exemplo que já vimos, do mapa coropleto. Nesse caso, os dados que eu tinha, originais de pontos, eram queimadas. E as queimadas tinham alguma latitude e longitude, um ponto. Mas eu resumi e contei quantas queimadas tinha em cada município, utilizando o QGIS. Esse resumo também pode ser chamado de agregação. E foi isso que fez possível a visualização coropleta com a cor assignada a cada município. Outro jeito de utilizar agregação com pontos é fazendo um mapa de calor. Nesse caso, não converte os pontos em coropleto, converte os pontos em um mapa de densidade, ou um mapa de calor. E esse tipo de mapa é muito bom para mostrar concentração de alguma coisa, especialmente ocorrências no tempo. Então, na verdade, no projeto Cortina de Fumaça, eu utilizei o mapa coropleto com agregação e também utilizei o mapa de calor. Vamos ver isso agora. Os mesmos dados de número de fogos na Amazônia em 2019 ficaram assim quando são visualizados como mapa de calor. Agora, eles não são organizados por município, eles são organizados por densidade. Então, dá para ver onde teve mais fogos e onde teve menos de uma forma mais nítida e dá para comunicar outro aspecto desses mesmos dados. O importante é lembrar que não tem um jeito só. Tem muitos jeitos que todos são corretos para visualizar os seus dados ambientais. E, às vezes, tem que tentar diferentes métodos e comparar mapa de coropleto com mapa de calor. Ou, como eu fiz, incluir os dois métodos no seu projeto para deixar o leitor entender os dados de ângulos diferentes. Eu coloquei essa frase do livro The Functional Art, que é muito bom, que diz que não tem só um jeito de visualizar os dados corretamente, tem muitos jeitos de fazer isso de uma maneira correta. Então, se você tiver interesse em visualização, recomendo muito esse livro de Alberto Cairo para aprofundar mais nesse conhecimento de quando e como visualizar os seus dados. Então, hoje vimos como identificar esses diferentes tipos, o que é um coropleta, o que é um mapa de calor, e como escolher entre os tipos de visualizações que sejam mais apropriadas para os seus dados. e como escolher entre os seus dados.